Dona Ana Maria acorda cedinho e rápida que só, prepara o café. Zé, já fiz o café, você quer me tomar agora? São 87 anos de vida e 70 casada com o seu Zé. Bem, você quer um pedacinho de pão com café? Pão com manteiga? Não, quer não. Obrigado, viu? É um amor, apesar dela ser brava, quer dizer, enérgica. Ela é muito enérgica, é positiva, tá? Basta dizer que a gente está vivendo por muitos anos, há 71 anos de casado, e por isso nós convivemos muito bem, embora ela é muito enérgica, mas ela me ama muito. Ela me ama bastante. Já deu para ver que a Dona Ana é a graça dessa família. Aqui só tem um pedacinho dela. São oito filhos e mais de 20 netos. E ela adora cuidar de todos, ama a casa cheia. Sempre meus filhos têm que estar aqui, meus netos, meus gêneros, tudo aqui. Eu gosto. Panela cheia de comida, panela grande, eu gosto de fazer. Mas a vida calma da Dona Ana Maria mudou completamente no último domingo, quando ela recebeu visitas em casa do neto Tiago e da esposa dele, a Janaína. Todos estavam aqui na mesa conversando, quando de repente o filho do Tiago, que não está aqui agora, levantou a manga da camisa dele. Foi um baita susto para a Dona Ana Maria, quando ela viu a tatuagem que ele fez há 15 anos. E foi também aí que ela ficou famosa. É que o momento foi registrado no vídeo de celular. Dona Ana Maria pega uma bucha e tenta de todo jeito arrancar a tal da tatuagem, que ela não acredita ser de verdade. Só está machucando. Meu Deus, é tatuagem. Não é não, vó? Não, vó. Vó. Esfrega daqui, dali e nada. O bisneto até tenta impedir a bisa, mas ela segue firme, porque é religiosa e não gosta de tatuagem. Não, vó, tem que tirar. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. É a marca da besta. É a marca da besta. Quem filmou a reação da avó foi a Janaína. Aí ela correu para o tanque para pegar a bucha e eu corri para o quarto para pegar o celular. Falei, isso vai dar vídeo. E aí quando eu cheguei ela já estava esfregando a tatuagem dele. Vem cá, você falou que sai, eu quero ver se sai mesmo. O vídeo foi postado numa rede social do Tiago e somando os compartilhamentos, já teve milhares de visualizações. Está sendo o viral da semana, né? O Brasil inteiro está compartilhando esse vídeo. E para a gente foi muito importante, foi um momento de humor, né? Cômico da família, mas acaba que houve uma relação de respeito ali em relação a ela. Ela deixou uma mensagem, né? Então, a gente está entendendo que tem um propósito nesse vídeo. E está sendo maravilhoso. Eu acho que as pessoas se identificaram. Inclusive, porque nas redes sociais, as pessoas comentaram. Nossa, se a minha avó também descobrisse minha tatuagem, ela ia fazer do mesmo jeito. E marcando os amigos. Olha aí a sua avó, olha aí a sua mãe, ia fazer do mesmo jeito. Então, acho que houve uma identificação em relação ao assunto da tatuagem e em relação à avózinha. Outras pessoas, nossa, que saudade da minha avózinha. Sua avózinha é linda, é fofa. Então, acho que houve uma identificação. Claro que a dona Ana Maria não teve sucesso na remoção da tatuagem com a bucha. Quase que literalmente tirou o couro do Tiago. Eu achei que poderia sair e fui tentar tirar. Mas não sai porque fere a pele. Coisa que não pode fazer porque está marcando o corpo. E o corpo é a tempo do Espírito Santo de Deus. Eu achei ruim por isso. Talvez ele não sabia que não poderia fazer isso, né? E ele fez por inocência. O Tiago se defende. Está escrito faith, né? Que é fé em inglês. É um abigrama. E quando vira ao contrário, vira trust. Que é confiança. Então, no final das contas, é uma mensagem boa. No final das contas, a gente está falando a mesma coisa aí, minha avó. Só que são as diferenças das gerações aí, né? Apesar de não gostar nada, nada na imagem do braço do neto, ela diz que já o perdoou. Que Deus possa perdoar ele. A senhora já perdoou? Eu já perdoei. E até concorda que a fama trouxe lá suas vantagens. Eu até estou achando bom que eles vão ver que não devem fazer isso. Ou as pessoas que estiverem com o mesmo intento de fazer tatuagem, não fazer. Porque tem que ver, primeiro, a vontade de Deus. Nós devemos viver pela vontade de Deus. Se contrareia o Espírito Santo de Deus, nós devemos fazer. Acho que alguém deve aprender que não deve fazer.